Fala meu povo do Youtube, aqui quem fala com vocês, é o Nike e tudo mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje vamos aqui para o primeiro vídeo de campeões E no vídeo de hoje vamos aqui para o Batalhando com os inscritos Que como vocês já sabem é a série mais antiga que tem aqui no canal E já vamos para os nossos primeiros 5 duelos E os dois primeiros duelos já estão aqui na tela E lembrando, se você quer aparecer no Batalhando com os inscritos Já deixe seu nome aí, nick do jogo, na descrição E se você, agora eu não estou mais pegando o campeão de perfil Você não precisa colocar o campeão de perfil Mas se você quiser aparecer, coloca lá teu nick e vamos embora Eu peguei, nossa no último vídeo, deu muito nick cara Minha tabela estava em 40 e poucos, o nick agora está em 90 e poucos Pô cara, vocês querem, tipo do nada eu pensava Ah, o Negara nem quer aparecer né, aparecia dois, nome, um as vezes E apareceu 70, 40, do nada assim Então já vamos começar com o Mr. R. Miguel Nosso primeiro adversário, que tem uma guilhotine 4,40 no perfil E vamos lá pra cima dele Quem que nós vamos contra essa guilhotine aí Vamos ver, o leque vem aqui Quem que nós vamos contra a guilhotine Justiceiro, será? Vamos lá com o Justiceiro O Justiceiro está maneirão, está envolvente É né, depois das atualizações que teve né Ele teve as pequenas mudanças dele que deixaram ele um pouco melhor Não vou dizer que deixaram ele uma lenda cara Mas, agora ele está um campeão que se diga normal Antigamente ele era de ruim pra péssimo né Então, vou pra cima do guilhotine E aí, acabei de acordar de oito e pouco da manhã Pera aí, ó, já fiz cagadinha Aí, reparou, agora você vai pra cima Vai pra cima que é sucesso Vamos lá, usou E1, E1 é fácil de dizer Ah, Tudibor, Maradona Aí vai pra cima Um, aí força, E2 Tututum, metade de Pimba Ah, ele não tem força de vontade ainda Ah, deu uma ferida aberta ali Um ferimento profundo Aí, ó Pera aí Já fez bala na cara E já era, cara O Justiceiro não tem essa de Ah, vai ficar pra próxima Não, ele mata no ataque que ele fizer Esse aqui é apelão, meu Então, o Mr. R. Miguel foi pros Pacova Agora vamos pro próximo Que é o PGVS Que já pediu Nossa senhora Esse cara tá pedindo faz tempo E até que enfim ele vai aparecer, cara E vamos embora, né Lembrando, pessoal Não é todo mundo que aparece nos batalhentos Que eu faço ação a 5 duelos por vídeo Então Cara, essa internet é foda, né No meio do batalhento cai Isso que eu fico oculto da cara Pode cair em qualquer momento, né Na hora que a gente tá jogando Na hora que a gente tá fazendo qualquer coisa Até no meio da guerra Não, na verdade no meio da guerra Eu ia ficar mais puto do que no batalhando, cara Mas Pode cair em qualquer lugar Mas na hora que a gente tá gravando o vídeo Não, cara Daí é sacanagem, né Deve ficar ferrando o vídeo aí Vamos pra cima, então Eu podia ter esquivado Mas não esquivei Porque eu sou crivado e bala E Vamos ao E2 aqui Só pra Tirar uma ondinha, né Então ganhamos aqui do PGVS E já bora pro próximo Quem que será que é nosso próximo adversário Nosso próximo adversário é o RafaelTM, cara RafaelTM mandou também o link já faz tempo Toda essa galera aí já faz um tempão que mandou Mas Só agora que eu vou aparecer Pra vocês verem O Mr.R.Miguel tá pedindo acho que uns 6 vídeos já Uns 6, 5 vídeos pra aparecer Então você que pediu nesse vídeo Ou pediu no anterior Vai demorar pra você aparecer, cara Mas vai demorar mesmo Porque teve um vídeo ali que teve muito pedido Então Já vamos aqui pro próximo Que é o RafaelTM Rafael Rafael Underline TM Se não me engano é assim Última vez que eu vi ele tinha um Gambit Tinha um perfil Nossa senhora, cara Agora ele tem um Mordo Cara Eu tô fodido pra caralho Pra pegar esse Mordo Puta que pariu Mordo eu só posso jogar de igual pra igual, cara Eu não consigo Contra Contra Mordo assim Usar um campeão mais fraco, cara Porque é um campeão que eu não aprendi a lutar ainda Tem 4 campeões que me irritam nesse jogo Mordo Pantara Negra Guerra Civil Daí em segundo lugar tá o Magneto Em primeiro lugar Máquina de Combate Máquina de Combate pra mim Tá o campeão mais chato do jogo Então vamos lá De igual pra igual Ele ainda tá com mais vantagem que eu Vou esperar ele vir pra cima desse pato Nesse É estratégia que eu uso quanto morro, cara Aí ó, vai pra cima Você não pode ficar indo batendo nele Mas Eu faço isso Não sei por que motivo Vou ficar segurando aqui Essa merda Vem pra cima Vai soltar o E3 Quer ver? Ah, não tem graça, cara De jogar com esse lazarento aí Ele fica só usando o E3 Sorte que não dá dano esse E3 Ele tira só um cocôzinho de vida Mas ele regenera Isso é um problema Tá, vamos lá Nossa senhora Não vou dizer nada desse capitão aí, véi Só um E2 matou Ai, ai Então o Rafael teve Você foi pro Spakovar Nosso capitão aqui com um E2 Matou você Três duelos desafiados Três duelos vencidos Até agora tá de boa Agora o próximo é o SirSV Gamer Se não me engano é assim São o nick, cara SirSV Underline Gamer Aí Ele tinha um punho A última vez que eu vi Vamos ver o que tem Mais um que tem um mordo Pô, cara Você tá de sacanagem comigo, né Desculpa, eu só tô fazendo isso aqui Que você já sabe, né Todo vídeo que eu vou gravar Eu tô gripado Isso que é foda Ai, ai Tá, quem que eu vou colocar aqui Vou colocar o Moisés Ou não Nós vamos colocar o Moisés aqui Pode ser que eu perca, né Mas vamos tentar Vamos arriscar Vou arriscar a sorte aqui Bom, pelo menos o Loki Ganhou uma barra de poder Fila hora Se eu conseguir pegar Parece O Lazarento Eu aparo Eu aparo ele não Na verdade Eu uso o E1 E cato o bônus dele Cato ele pra cima Segura aqui Já dá duas fúrias Pra mim Aí Foi por cima E já era, cara O Loki não tem essa Aquele perdão O Loki já rouba A fúria do Mordo Já rouba de novo Tá, vamos esperar Tá, vamos esperar aqui Ele vai usar o E3 Agora na minha cara Certeza Tá, já foi Mais uma fúria Pra mim Eu não vou deixar ele ativar Com fúria, né Agora se ele me tirar Muita vida Eu uso o E1 E roubo a regeneração dele É bem simples O que eu vou fazer Tá, ele não tirou muita vida Mas ele vai dar regeneração Não deu Ai, ai Tá, deu regeneração Vamos lá Meu Deus Ele não ataca, gente Isso que é foda, velho Ele fica olhando pra gente Que não é tardado Tá, vamos lá O E2 Não vai tirar porra nenhuma de vida É, já era, cara Não tem nem o que dizer Ai, esse Mordo é chato pra caralho Não tem como matar essa desgraça Que um campeão que não seja de golpe igual É foda, né, velho Mas tá aí, ó O Mordo ganhou Não deu pra nós Vou parar de chorar aqui, né Porque não dá a boca Fica chorando Mas foi Quatro duelos Ganhamos três Perdemos um Não sei também que o cara Me me tirar Indo com um campeão mais fraco De vida Ele ficou igual pra igual Se eu pegasse o capitão de novo Já que era esse Mordo Mas é a vida, né Nem sempre a gente ganha Agora o último É o Icaro Peto Icaro Peto Hum Vamos ver o que ele tem aqui No perfil Última vez que vira uma magia Ainda é uma magia Só que eu acho que esse é daqui A magia dele tá duplicada 440, cara Duplicada 440 É tenso Vamos ver aqui Eu preciso de alguém Pra fazer um E3 Aí de Thumbnail Eu nunca fiz Thumbnail Com o Hulk Buster Vou fazer um Thumbnail Com o Hulk Buster Só pra tirar uma ondinha Se o Hulk Buster não morrer Né No limbo Mas é Vamos tentar Quanto o Mordo Eu perdi Perdi feio Porque eu nunca vi um campeão Que não ataca Que nem o Mordo Cara Ele só fica defendendo Só fica defendendo Não ataca nenhuma vez Mas vamos lá tentar Fica o Hulk Buster Que capaz de dar boa De nós ativar o E3 E pegar o Tumbnail Bonitinho Tipo Ó Eu vou morrer só no limbo Você vai ver O limbo O limbo dessa desgrama Aqui é foda Mas vamos pra cima Não sei O que eu bati nela No limbo Nem adianta bater Aí foi Vou guardar o E3 Aqui Isso Ai ai Nossa Dá pra me ter desviado De boa Desse especial Especial não Desse ataque pesado É porque as vezes Eu esqueço Que dá pra me desviar E eu não me desvio Eu sou foda Também Só fico fazendo merda Nos vídeos Vou pra cima Usou O especial 2 Agora vai Come Vai Come Já vai pra cima De novo Vamos usar o E3 Aqui só pra Garantia Termineio Aí ó Nossa Já vai matar Achei que não ia matar Mas já que matou Já agradece Então galera Desses 5 duelos Perdemos apenas um É sempre acontece Eu perder um Porque eu quero ser metido E acaba me ferrando Bem feito também Pro Nike O Nike Que vai querer ser metido Só toma no fio Então pessoal Esse aqui foi um vídeo Bem rapidinho Aqui Que você já sabe O batalhão contra os inscritos Não demora muito Assim Só pra mim Um vídeo mais zoeirinho Assim Pra mim Descontrair Lutar contra vocês Então se você quer aparecer Já sabe Deixa o teu link Na descrição E eu queria mandar um salve Pra todo mundo Que participou Então salve Mr.R.Miguel Um salve Pro PGVS Um salve Pro RafaelTM Um salve Pro SerSVGamer E um salve Pro Icaro Peto Acho que é assim Que pronunciei o nome De vocês Se eu pronunciei errado Me desculpe Mas Esse que foi o vídeo De hoje pessoal Se você gostou Já sabe Deixa o like E favorito Se inscreve no canal Pra ver meus vídeos Como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí